Quer montar o time dos sonhos, mas não sabe fazer trade? Essa é sua grande oportunidade. Nesse guia foram resumidas todas as formas de trades existentes no FIFA, onde também é demonstrada uma trade que é pouco divulgada nos canais de YouTube. Se você ficou interessado, clique no primeiro link da descrição. E aí, fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e tô falando um pouco baixo porque eu tô gravando às duas da manhã, rapaziada. Então fala pra mim se esse vídeo vale ou não vale aquele seu like insano, rapaziada. No finalzinho do vídeo, se você gostar, então deixa aquele like aí pra fortalecer esse vídeo e todo o nosso trabalho que vem sendo executado aí pra ajudar da melhor forma a comunidade do FIFA, tá? Então vamos lá, rapaziada. Por que que esse vídeo aqui vazaram novos códigos aí no jogo, né? Foram descobertos onde demonstraria aí uma garantia de tots já saindo hoje às 14 horas. Tá aparecendo aí na tela pra vocês esses códigos que foram encontrados aí na database do game e eu vou mostrar pra vocês os melhores investimentos então pra tá se investindo, pra ganhar umas coins ou até mesmo pra você conseguir fazer esses DMAs de forma mais barata. Já adianto pra você aí que você fazendo esse DMAs vai conseguir tirar qualquer um desses tots aqui. Ibrahimovic valendo um milhão e meio, Ter Stegen, Sérgio Busquets, Thiago, Oder Varel, Alex Telles, Tagliafico, Enombele, Emrican, né? Alan. Então são muitos jogadores bons que você pode tirar e pode ser que a EA aí faça duas coisas. Um com uma classificação geral determinada que eu vou falar pra vocês já já, inegociável e algum outro que pede um ou dois jogadores aqui, é, tots, pra você conseguir então um jogador negociável, tá rapaziada? Então já vamos cair aqui em jogadores, vamos tá mostrando primeiramente pra vocês os filtros de jogadores tots porque é bem mais fácil, né? E a gente já vai filtrar aqui por preço e falar pra vocês os melhores jogadores então pra você se investir. Ibrahimovic deu uma opada aqui de 200 mil coins, cara. Olhei mais cedo, tava 1 milhão e 600, já tá 1 milhão e 800. Então vamos lá, rapaziada, a maioria dos jogadores aqui já tá um pouquinho salgada, né? Você pode ver aqui o Adam Davis aqui por 33 mil coins, tô mostrando pra você os mais baratos. A gente também tem aqui o Matt Clark que é um zagueiro inglês, bom esse aqui por causa da nacionalidade por 33. Esse aqui por 80 eu não riscaria, rapaziada. Você tem um 84 e 83 mais barato que esse, então eu não focaria nesses aqui. A gente tem 82, 80 e aqui tem um 85 por um preço até legal também, rapaziada. O Wenda Stevens por 36k também é uma boa. E a gente tem o James Collins aí também, o overall 86 por 36 mil coins. Um outro jogador aqui que é mais ou menos nesse mesmo valor é o Rhys James que tá 36 mil coins, o overall 84, rapaziada. E a gente tem mais alguns outros aqui, mas eu focaria os meus investimentos principalmente nesses dois aqui que são mais baratos, né? Focando aqui melhor ainda em Matt Clark, já que é um 84 de overall por 33 mil coins. Se por acaso pedir um jogador TOTS, infelizmente não tem outra saída a não ser esses aqui, né, rapaziada. Estão poucos e a chance desses jogadores upar aí pra 60, 70, 80 mil coins é muito grande. Foi o que aconteceu com os TOTS no FIFA passado. Vamos tá abrindo aqui só pra gente ver o price range desse jogador, pra gente saber até que preço que ele pode chegar, né, rapaziada. Ele pode chegar até 100 mil coins, então a EA já fez isso aí de propósito. Então esses jogadores aqui podem sim chegar a esse valor se realmente vem esse DME, porque não tem outros jogadores pra tá se usando. Vamos então agora, rapaziada, pro DME, né, pro overall do DME. Normalmente a EA pedia no ano passado, no FIFA 18, um overall 83 ou 84, velhos. Então eu focaria aqui nesses overais pra você tá investindo. Se você quiser investir em 82 também é bom, por quê? Porque se você usa um TOTS lá, o overall 88, 86, você pode usar sim 82 também no DME. Mas os 82 eu indico que você pegue a preste descarte. Já os 83, pode pegar também a preste descarte. Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver se tem alguns aqui que facilitam esse investimento, né. Eu tô mostrando pra vocês aqui, então, os melhores nomes, rapaziada. Vamos que vamos aqui, então, ó. A gente tem o Horn, tem o Cagal aqui por preste descarte, um jogador que joga na linha, 800 coins, bom. Então, foca, então, em jogadores aqui que jogam na linha, ó. Tem o Juliano, você pagando aí até mil coins no jogador, acho que tá bom, rapaziada. Mais de mil coins eu acho já um pouquinho arriscado. Então a gente tem aqui Vizca por 950, tem Anderson Tarisca por 1K. O Banega aqui tá 1,1, mas você deve conseguir também pegar ele no leilão, né, mais barato um pouco. E a gente tem aqui Cramarit, todos esses jogadores aqui, 83, estão bons, então, de estar se comprando, rapaziada. Vamos pro 84 pra ser um vídeo bem breve, né, que eu ainda tenho que editar essa parada, rapaziada. Vamos, então, pros 84 aqui, ó. 84 aqui a gente tem o Sommer, eu não gosto muito de investir em goleiro, rapaziada. Mas se não tiver outro jeito, né, fazer o quê? Mas tem aqui, ó, Jonas por 3K, bom. É, Quaresma por 3,4, bom. Memphis Depay aqui por 3,4 também, bom. Tem, vamos ver, Mandosukit por 3,6. Eu focaria aqui em jogadores de linha por, no máximo, 3,5, tá? É um valor bem mais seguro, porque é melhor você comprar um Jonas aqui por 3 ou um Quaresma por 3,4, um Depay por 3,4 também, do que você pagar aqui 4K no Bernardo Silva, né? Dá sim pra fazer o entrosamento com o Quaresma, com o Jonas, tem alguns jogadores 83 lá. Dá pra ir no momento pra fazer a linha de frente ali, então, da Liga de Portugal. E esses jogadores têm uma chance muito grande de estar valorizado. Então, esses são os melhores investimentos pra garantir a TOTS, que já deve vir hoje às 14 horas. A melhor hora de vender ali nas primeiras horas que saiu da M.E., você vai acompanhar esses jogadores pra você estar sabendo, então, se tá valorizando mais ou se parou de subir o valor. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou. Se não for inscrito no nosso canal, ainda curte o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E é nóis. Tamo junto de mais aquele abraço, mais tarde, tem vídeo novo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho